Esta é a verdadeira história de um homem chamado Jesus que viveu há dois mil anos. Não sabemos com certeza como as crianças souberam da verdade sobre Jesus, mas talvez tenha sido assim. A CIDADE NO BRASIL Não interessa o que você diz, Benjamin. Eu acredito que Jesus foi enviado por Deus. Só porque Ele faz milagres, podem ser truques de mágica. É, tem outra explicação? Aí é que está, Joel. Eu não tenho o que explicar. Milagres são coisas maravilhosas que só Deus pode fazer. Que nem ajudar um cego a enxergar? É, eu não acredito em nada disso. Eu acredito. Sarah, o que está fazendo aqui? Eu esqueci de alimentar meu burrinho. E quando ouvi vocês falando de Jesus, eu também quis participar. E o que você sabe sobre Jesus? Eu sei bastante. Minha avó conhece Maria, a mãe dele, e me contou tudo sobre Ele, como Ele nasceu e tudo. É uma história muito incrível. Maria era uma moça que morava em Nazaré. Era solteira, mas ia se casar com um homem chamado José. Um dia, Deus lhe mandou um anjo chamado Gabriel. Não tenha medo, Maria, porque você recebeu um grande favor de Deus. Você vai ficar grávida, dar à luz a um filho e chamá-lo de Jesus. Como pode ser? Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você. O poder de Deus estará em você. Por isso, o menino será chamado santo e filho de Deus. O reino dele nunca se acabará. O anjo assustou a Maria? Se ele falasse comigo, eu ficaria com medo. E aí, o que houve? O governo fez uma lei que todos os homens tinham de ir à cidade onde tinham nascido para se cadastrar. Cadastrar é assinar o nome em alguns papéis. Então, José levou Maria com ele à cidade de Belém, onde ele nasceu. Quando chegaram a Belém, a cidade estava lotada e não tinha lugar para ficar. O único lugar que José conseguiu achar foi um estábulo. Que nem este aqui? Bem parecido. E naquela noite, Jesus nasceu. Havia alguns pastores nas colinas perto do estábulo. Eles estavam cuidando de suas ovelhas e, de repente, viram um anjo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, Cristo, o Senhor. E os pastores foram correndo ver o bebê. Ele estava numa manjedoura. Dá para imaginar? Ele teve que ser colocado numa caixa como esta onde põe a comida do burrinho. Aí, depois do nascimento, Maria e José levaram Jesus ao templo de Jerusalém. Lá encontraram um homem que amava a Deus, chamado Simeão. E agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Deus tinha prometido a Simeão que ele conheceria Jesus. Porque vi com meus próprios olhos a tua salvação. Esta criança foi escolhida por Deus. Sejam ambos abençoados. O menino Jesus ia crescer para ser o escolhido de Deus para perdoar todas as pessoas, de todo lugar, pelas coisas que elas pensam, falam e fazem de errado. Essas coisas Deus chama de pecado. Jesus foi bebê e agora é um homem. Ele nunca foi criança? Claro que foi! Minha avó disse que quando Jesus tinha uns 12 anos, Maria e José foram com Ele para Jerusalém. Jesus foi ao templo e falou com os religiosos e os mestres. Quem é este menino que faz estas perguntas? Vem de Nazaré. Pensamos que tivesse partido conosco. Perdoe o entusiasmo dEle. Depois disso, Jesus voltou para casa com seus pais. Conforme Ele crescia, Ele ficava cada vez mais inteligente. Serão aterrados. Um dia, Jesus foi visitar Seu primo, João Batista. João batizava as pessoas que queriam obedecer a Deus. E nesse dia, Ele também batizou Jesus. As pessoas que estavam lá ouviram a voz de Deus que veio do céu. Tu és meu filho, querido, e me dás muita alegria. E aí, o que Ele fez depois? Ele começou a ir de cidade em cidade ensinando as pessoas sobre Deus. Jesus voltou para Nazaré, onde Ele tinha sido criado. Um dia, Ele foi ao templo e os religiosos pediram a Ele que lesse o Livro de Deus, as Escrituras. O trecho que Jesus leu falava do plano de Deus de enviar Jesus para que as pessoas pudessem viver com Deus para sempre. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para anunciar as boas notícias aos pobres. Me mandou anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos. Por em liberdade os oprimidos. E também para anunciar o ano em que o Senhor vai salvar Seu povo. Hoje se cumpriram as Escrituras Sagradas, que acabaram de ouvir. A Bíblia se cumpriu? Mas só o Messias pode cumprir esta promessa. Mas a história não para aí. Jesus foi até o mar da Galiléia. Leve o barco para onde o lago é mais fundo. E você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Ah, mestre. Trabalhamos muito durante a noite toda e não conseguimos pescar nada. Mas já que o Senhor está mandando, eu vou jogar as redes. Tiago! João! Venham, 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 venham ajudar! Não podemos, estamos transbordando. Acho que foi aí que Pedro entendeu que Jesus é o Filho de Deus. Mas Pedro tinha medo. Ele tinha feito tanta coisa errada na vida. E não entendia como alguém tão santo e tão poderoso como Jesus podia aceitar alguém tão pecador quanto Ele. Afaste-se de mim, Senhor. Porque eu sou um pecador. Não tenha medo. Eu tenho que ir. Também preciso ir. Eu também. Tchau. Tchau! Até depois. Tchau. Onde você estava, Benjamim? Com aqueles seus amigos de novo? Estava, pai. Caleb também? Estava, pai. Eu já falei pra você, eu não quero que ande com esse menino. Mas, pai... Você sabe que o pai dele acredita nessa história de Jesus. Por que isso é errado? Nós cremos que Deus mandará um rei poderoso. O pai do seu amigo crê que esse rei nasceu num estábulo. Mas que besteira! Mas e se o pai de Caleb estiver certo? Não, Benjamim. Não vamos discutir isso novamente. Sim, Senhor. Orem ao Deus Eterno enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os maus pensamentos. Voltem para o Eterno, o nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Vocês sairão alegres e serão guiados em paz. Gente, olha só o que aconteceu hoje. Eu mesma vim. O quê? Conta! Jesus estava no templo ensinando sobre o amor de Deus. Estava lotado dentro. E tinha mais gente ainda do lado de fora. Todo mundo queria ver Jesus. Jesus! Jesus! Por favor, peço que salve minha filha única. Senhor, tenha piedade. Ela só tem 12 anos e está morrendo. Por favor, por favor, venha comigo. Jairo, eu sinto muito. Jesus! Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Não tenha medo. Somente creia e ela ficará boa. Ela vai ficar com o século de dia, também será possível. Você vai ficar com o século de dia, também será possível. Você vai ficar com o século de dia, também será possível. Senhor, eu acredito. Menina, levante-se. Tenha a ela algo para comer. Meu pai diz que os amigos de Jesus fazem coisas erradas e que são pecadores. Bom, é verdade. Mas é porque Jesus ama e se importa com todo mundo, seja quem for. Meu pai falou de um homem chamado Mateus, que cobrava imposto de todos aqueles que entravam na cidade. Venha comigo. Mateus é um dos doze homens que Jesus escolheu para serem seus discípulos. São os melhores amigos de Jesus e viajam com ele para todo lugar para ajudar a ensinar sobre Deus. Tenho Simão, também chamado de Pedro. André, o irmão de Pedro. Tiago. João. Felipe. Bartolomeu. Mateus, é claro. Tomé. Tenho outro Tiago, outro Simão. Judas, filho de Tiago. E Judas Iscariotes. Como é que você lembra de tudo isso? Ele é esperto. Sei que pensa. Você é muito bobona. Não sou. Tão bobona quanto o seu burrinho. Ei, ela é minha amiga, seu chato. Quem é que é chato? Quem? Deixa ela em paz. Ah, é? Quem vai me impedir? Você? Basta ele. Bate ele. Vai, quebra ele. Bate ele. Vai, eu quero ver. Vai, derruba ele. Vai, bate ele. Bate ele. Bate ele. Bate ele. Meninos. Ai, tá doendo. Vai doer mais se eu não limpar. O que aconteceu? Ele se meteu numa briga. Eu não falei com você, Léa. Desculpa. Foi uma briga com o Caleb. Eles falavam de Jesus. Ele e os amigos não saem do estábulo da Sara. Eu já falei que essa história de Jesus não é boa coisa. Ele não é nosso rei e nunca vai ser. Mas, pai, ele pode ser mesmo filho de Deus. Agora chega. Você não está sendo muito duro com ele? Eu acho que não. Mas logo isso vai acabar. Soube que pode haver um traidor entre esses seguidores de Jesus. Se houver, Jesus não vai ser problema por muito tempo. Amem os seus inimigos. Façam o bem a quem os odeia. Abençoem os que os amaldiçoam. E orem em favor de quem os maltrata. Se alguém lhes der um tapa na cara, ofereçam o outro lado a ele. Se alguém tomar sua capa, deixe que leve a túnica também. dêem alguma coisa a quem lhes pedir. E quando alguém tirar o que é seu, não peça que lhes devolva. Façam pelos outros o mesmo que querem que façam por vocês. Queria conhecer este homem. Acha que ele poderia ser o Messias? O que ele quis dizer com o Messias? Falaram disso no templo. Messias é o Prometido. Vem, vamos atrás dele. Andem, crianças. Vão lá pra fora. Eu já falei, saiam. Saiam. Elas fazem todas as travessuras que podem. O que ela faz aqui? Não sei. E aí, você sabe? E aí, você sabe. E aí... Quem? Quem? Eu... Seu pepperão. É aí! Eu... 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 Se este homem fosse de fato profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele. Saberia da vida de pecados que ela leva. Eu sei quem é esta mulher, Simão. Vou lhes contar uma coisa. Dois homens deviam a outro quem prestava dinheiro. Um devia 500 moedas e o outro 50. Nenhum podia pagar, então ele lhes perdoou a dívida. Qual deles vai amá-lo mais? Eu suponho que é aquele que devia mais. Você está certo. Vê esta mulher. Eu entrei em sua casa e você não me ofereceu água para meus pés. Ela, porém, os lavou com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar meus pés. Você não deu azeite para minha cabeça. Ela, porém, derramou perfume nos meus pés. Eu lhes digo, seu grande amor prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas a quem pouco se perdoa, pouco amor demonstra. Seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz. Por favor, me levante. Sim, sim, meu obra. Está vendo agora? Eu estou vendo, Jesus. Ele vem ouvindo. Um certo homem saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas. E foram comidas pelos passarinhos. Outras caíram no meio de pedras. E quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E cresceram junto com as plantas. E as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram novamente. Cem grãos para cada semente. Esta parábola quer dizer o seguinte. A semente é a mensagem de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas o diabo chega e tira a mensagem do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram nas pedras são aqueles que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria. Mas não têm profundidade. Creen somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem. Mas as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e as sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente. E seguem fiéis até produzirem frutos. E seguem fiéis até produzirem frutos. Mestre! 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 Jesus! Nós vamos morrer! As ondas inundam o barco! Vamos afogar! Salve-nos, Mestre! Mestre! Onde está a sua fé? 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 Você está a sua fé? Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Onde está a sua fé?